Olá família Planeta W, estou de volta e antes de começar esse vídeo já vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim aqui falar, primeiro eu gostaria de agradecer a turma que tem gostado aí do conteúdo que eu trouxe, a galerinha das antigas, os seguidores mais antigos, sabe que desde quando eu comecei a falar da Turquia, eu fiz lanceia aí no canal, né, para vocês me ajudarem a achar uma clínica, um médico do mundo todo, do mundo todo, não, do Brasil todo, que eu pudesse estar trazendo, trazendo mais opções para vocês, né, e ainda estou em busca, sabe, o meu canal, o canal é meu, sabe, eu não tenho um patrocínio com ninguém, não tenho um contrato com ninguém e eu sempre falei isso aqui, né, lógico que eu demorei muito para estar achando essa aqui, não é fácil a gente achar uma clínica que faça um bom serviço, né, que faça uma FUE, a gente sabe que uma FUT a gente encontra na faixa de 10 mil, mas encontrar uma FUE com preço bacana, é difícil, né, achar na casa dos 20, dos 30, 50 mil é fácil, então era essa a proposta do meu canal, né, e o pessoal que tem contato mais comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, sabe que eu já estava em contato com essa clínica há muito tempo, eu já tinha visitado, o espaço deles fica lá na região de Campinas, tá, no interior de São Paulo, eu já tinha ido visitar no final de semana do final do dia 2, dia 3 de novembro, já tinha acompanhado uma cirurgia, estava em contato com ele, certo, então não foi assim, e apesar da galera insistir que eu estou sendo patrocinado, ou qualquer coisa do tipo, gente, o canal é meu, o canal é livre, é aberto para todo mundo, inclusive eu gostaria também, se algum transplantado quisesse me fazer uma visitinha, a gente podia fazer um filme, porque qual que é o objetivo do canal? O objetivo do canal não é ajudar quem quer fazer uma cirurgia? Seja lá na Turquia, seja aqui em São Paulo, seja lá no Rio de Janeiro, seja lá em BH, não é esse não o objetivo? Quanto mais informação e conteúdo eu trazer de opções para vocês, é esse o objetivo, então eu não me importo se qualquer, se tiver algum seguidor, ou alguma pessoa transplantada, que queira vir aqui e falar do seu médico, falar da sua clínica e mostrar o seu resultado, resultado, eu acho legal, mas mostrar o resultado da forma certa, né? A gente põe debaixo de uma luz legal, a gente molha o cabelo, a gente um vê o cabelo do outro, porque eu adoro quando as pessoas mexem no meu cabelo e pede para ver, eu adoro, quando eu falo, deixa eu ver, quando eu falo que eu fiz cirurgia, as pessoas já querem mexer, ver, eu adoro, certo? Tanto é quando eu fiz a comemoração dos mil inscritos, o Charles, meu amigo Charles, colaborador aqui do canal, ninguém fala que o Charles me patrocina e me manda dinheiro quando eu falo que ele é colaborador, né? Ninguém vê que ele colabora aqui espontaneamente para ajudar a galera, porque o Charles é uma pessoa que me mandou muito e-mail, ele fez muitas consultas, ele pesquisa muito orçamento, ele me enviou muito orçamento, tá? Para eu entrar em contato com as clínicas também. Graças a Deus eu tenho uma turminha que me ajuda, pode dar um... Charles, dá um depoimento aqui, por favor, Charles de Pinotista, dá um depoimento aqui me ajudando, fala que você enviou e-mail, que a gente se fala sempre, inclusive eu estava trocando o WhatsApp com você agora há pouco, falando, né, que a gente luta para trazer um conteúdo aqui para um canal, certo? Eu poderia também vir falar, assim, as diferenças entre a Turquia, sobre o Brasil, aliás, as pessoas estão falando que, agora eu vou falar, é feio falar mal da Turquia, você não vai falar mal da Turquia, não! Gente, quem que sou eu? Quem sou eu para falar mal de alguma coisa aqui, né? Lógico que eu não vou falar mal da Turquia. Sabe por que eu não vou falar mal da Turquia? Porque vocês estão vendo o resultado. Não seria ridículo eu vir falar mal de um profissional, de uma clínica? É ridículo, não é? Eu chegar, vir e falar a mesma coisa que você buspir no prato que comeu. Ou a mesma coisa que você ficar 20 anos casado com uma pessoa e depois sair falando mal da sua esposa, do seu namorado. Coisa feia, viu? A gente fica no relacionamento, se não dá certo, não deu por os motivos. Mas a gente tem que ficar falando mal. E eu não estou aqui para falar mal da Turquia, mas só recapitulando, quantos vídeos eu postei da Turquia, né? Quando eu estava postando vídeo da Turquia, ninguém me criticou, né? Aliás, me criticavam sim, falavam que eu tinha... Me pediam... Não me criticavam, me pediam para trazer uma opção para falar do Brasil. E eu falei que eu ia atrás e fui. Se me pedirem para... Se aparecer uma oportunidade, eu ir lá para Miami, que agora, gente, eu não estou podendo fazer viagem internacional, teria que ser realmente patrocinado. Eu iria lá para Miami, registraria tudo e trairia o conteúdo. Se falar que tem uma opção lá na Lua, em Marte, pagar uma passagem de foguete, eu iria também sem problemas, né? Mas recapitulando, na Turquia eu postei vídeo... Quantos vídeos eu postei da Turquia também, né? Vlog de cirurgia 1 e 2, dicas para a Turquia 1 e 2, valores da Turquia, como entrar em contato com a clínica, tudo isso eu fiz. Agora que eu estou fazendo a mesma coisa para uma clínica brasileira, porque sabe o que dá a impressão? Que isso aqui é que nem partida de futebol. São Paulino-Corinthiano, Palmeirense, Botafoguense, Fluminense, sei lá. E as pessoas ficam competindo uma com a outra. E é ridículo isso, né? Como eu disse, a função do canal é trazer conteúdo. Eu estou trazendo conteúdo. Eu estou adorando fazer isso. Eu quero encher esse canal de conteúdo. Eu estou fazendo vlogs, vídeos todo dia. Eu ainda não terminei. Eu tenho 10 horas de vídeo de cirurgia para editar para vocês. Sabe? Eu trabalho, eu acordo cedo. Tem dia que eu levanto 5h45 da manhã. Agora sabe que horas são? São quase 11 horas da noite. Eu estou aqui filmando. Então assim, gente, não vamos julgar as pessoas pela aparência, tá? As pessoas ficam me vendo bonitinho. Sabe por quê? Eu gosto de fazer uma apresentação bonita para vocês. Eu não tenho culpa que eu sou perfeccionista, que eu gosto de registrar. Sabe? Eu vou lá fazer filmagem, eu vou lá conversar com o médico, eu vou fazer pesquisa. Meu, eu disponibilizo meu tempo de folga, um feriado ou um sábado. Graças a Deus que eu ainda tenho um sábado domingo, porque eu trabalhei 7 anos sem férias, sábado e domingo. Minha única folga era de segunda-feira. 7 anos fazendo evento, trabalhando em restaurante. Então, agora que eu tenho um final de semana livre, no meu final de semana livre, eu dedico a trazer conteúdo para o canal. Aí, isso seria muito bom. Juro para vocês, se eu fosse um representante da clínica, de qualquer clínica, eu poderia muito bem montar um grupo de WhatsApp, direcionar todos vocês para o meu grupo, que é uma coisa mais privada, ir lá, pá, 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 fidelizar vocês e direcionar para onde eu quiser, para a clínica que me pagar mais. Mas eu não tenho grupo no WhatsApp, eu prefiro que vocês comentem aqui embaixo, muito mais que no Instagram. Aliás, eu só mantenho o Instagram, movimento lá, porque eu sei que também tem pessoas que não querem se expor, seja lá por qual motivo. Então, me procura lá, privado, no Instagram. Mas eu prefiro que vocês comentem aqui, porque as pessoas vão lendo a mensagem, às vezes eu até respondi perguntas que vocês vão me fazer. Eu encho de conteúdo, de vídeo, justamente para vocês não precisarem entrar em contato comigo. Tipo assim, se vocês precisarem, digita lá, aparece o meu conteúdo. E vocês também, com tanto conteúdo que eu ponho, vocês não precisam entrar em contato comigo. E eu sempre falei, sempre digo agora, de novo, não precisa ligar para a clínica, procurar a clínica que vocês estão vendo aqui, e não que eu estou indicando, porque eu estou mostrando, trazendo sempre o que eu acho de melhor. Na minha opinião, na minha humilde opinião, vocês podem entrar e não falar do meu nome. Sempre falei na Turquia, não toca no meu nome, não toca no canal, porque tanto faz para mim. Eu operei, meu namorado não queria operar, ele ia operar só ano que vem, mas ele acabou de fechar, ele trabalha com promoções, eventos, ele acabou de fechar, como é que eu vou te falar, uns eventos grandes, ele não vai ter tempo. Só que a cirurgia dele foi tão tranquila, que ele operou na sexta, ele pediu folga na segunda, ele foi trabalhar na segunda. Se ele soubesse que a recuperação ia ser tão rápida, minimamente invasiva, ele disse que poderia até ter adiado um pouco. Mas enfim, aconteceu a cirurgia, é meu namorado, ele autorizou as imagens, tá aí, eu registrei e trouxe para vocês. Foi a oportunidade perfeita. E eu realmente não ia entrar com esse conteúdo, eu só ia falar da clínica, eu tinha achado uma clínica com um profissional excelente, que eu tinha assistido uma cirurgia, então ia ser no máximo uns dois vídeos. Como o meu namorado resolveu fazer a cirurgia, eu achei a oportunidade de invadir a cirurgia dele, a privacidade dele, trazer todo o conteúdo, explicar, eu explorei o médico. Eu tenho que agradecer esse médico imensamente que me deixou explorar. Talvez eu não fiz isso na Turquia, porque eu estava sendo operado e fui sozinho para a Turquia. E eu sempre avisei, eu dei lá no vídeo Dicas 1, que eu não recomendo as pessoas irem sozinhas. Formem grupo e vão. Então, se eu estou enchendo de vídeo falando do Brasil, eu enchi de vídeo falando da Turquia. Então, eu não vou fazer uma comparação. Sabe por que eu não vou fazer uma comparação? Porque vocês estão vendo. Eu acho que palavras, eu sempre, até falei hoje, eu escrevi aí, que palavras vão ao vento, né? Palavra eu posso falar, desfalar. Agora as imagens, contra imagens não há argumento, eu estou mostrando. Então, cabe a vocês decidirem. Eu vou falar quanto foi isso de folia, eu vou falar tudo isso para vocês, né? Só que antes de falar de valores, da clínica, eu prefiro mostrar. Eu trabalho assim, eu mostro e depois eu falo. Da Turquia foi assim. Quanto tempo vocês esperaram para eu falar de valores da Turquia? Eu não estava mostrando o trabalho deles e tudo. E eu sempre falei, espera 3 meses para vocês verem o meu resultado. Não vou falar a mesma coisa agora. Se vocês quiserem, esperam 3 meses para fazer a cirurgia. Não estou falando para ninguém fazer a cirurgia. E eu não estou fazendo uma comparação. Porque deu certo, ocorreu tudo bem na Turquia. Estou aqui, estou feliz. Não pretendo mais fazer transplante capilar. Eu, pelo menos, estou gostando muito do meu cabelo. A única coisa que eu quero é que ele cresça de novo. Estou deixando crescer. Eu raspei o meu cabelo. Eu fiz um vídeo raspa. Lógico que eu não raspei a parte de cima. Mas eu raspei para poder mostrar a cicatriz para vocês. Eu fiz vídeo de baixo de luz, forte e tudo. Eu mostrei os defeitos que eu considero. E mês que vem, eu vou completar 6 meses. Eu vou molhar o cabelo e vou fazer um vídeo mostrando para vocês também. Então, assim, eu não sei o que mais eu posso vir aqui e falar, né? Para não ser julgado. Eu não sei. Porque eu estava evitando falar que eu quero mostrar. Então, é que nem eu falo. Contra imagens, não há argumento. Gostaria de agradecer aos meus patrocinadores. Meu canal está crescendo. Então, não falta patrocinador. Lola Cosmético, Bio Estratos, L'Oreal. Esse sprayzinho aqui, quero fazer um vídeo falando sobre ele. Que é aquele spray de coloração que você passa. Esconde todos os defeitos. Vou fazer. Não uso, tá? Comprei só para fazer vídeo. Aliás, não ganhei. Infelizmente, L'Oreal, se quiser me mandar produtos para eu fazer teste aqui, faço com o maior prazer. Comprei, paguei R$35. Eu já utilizei ele. É muito bacana. Eu fiz um teste. Então, aí eu posso colocar debaixo de luz, do que for que não aparece. É perfeito para quem está com problema de calvície. Ele é um spray, ele não é aquele pozinho. Eu acho mais fácil de usar. Nunca usei o pozinho. Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E está aqui todos os produtos que eu estou usando. Tá? Então, eu vou fazer aqui meu merchan. Quem sabe eu comece a ter patrocinador. Galera, acho que foi um desabafo, né? Me perdoem. Por favor, me perdoem o desabafo. Mas eu estou realmente lutando e trazendo o maior conteúdo para o canal. E vai vir novidade aí, porque o meu canal não para nunca. E eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. E fui!